Salve Selfmade! Como vocês estão? Aqui quem fala é o Silva do Digital. Talvez esse seja o vídeo mais importante do meu canal, pois eu vou falar sobre mim. Ah, Pedro, quem é que quer saber quem tu é? Aí eu não sei, mas é muito importante e é essencial que vocês saibam o produtor com quem você se relaciona, porque tem muitos produtores aí escondidos no YouTube que você simplesmente assiste, mas não sabe quem é, não sabe se o cara só pega o conteúdo que ele vê e replica e cria um vídeo e nem sabe o que tá falando, entendeu? Então eu vou falar um pouco sobre mim, ok? Bom, meu nome é Pedro Gabriel Santos de Assilva. I have... eu tenho 20 anos, agora é em 2023. Estou dentro do marketing digital desde 2018, por aí, 2017. Eu comecei a fazer vendas na internet aí desde 2000 e... desde quando eu tinha 15 anos, tá? Desde quando eu tinha 15 anos eu já vendi aí na internet, tá? Tenho dois irmãos, uma mãe e um pai. Eu sei que é escroto falar isso, mano, mas eu tô aqui pra falar da minha vida mesmo, ok? Atualmente eu crio conteúdo em todas as redes sociais, sempre criei conteúdo em todas as redes sociais, mas antigamente, lá no mês de 2020 pra trás, 2021 também, eu criava outro tipo de conteúdo, que era conteúdo de comédia e, tipo, eu ganhei muito público fazendo vídeos de comédia, ganhei público tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok. Na maioria das redes, todos os seguidores que eu tenho, foi através desse tipo de conteúdo, mas... eu resolvi mudar totalmente e agora só tô criando conteúdo que joga ouro na cara de vocês. Só conteúdo brabo. Já tem aqui mais de 100 posts de conteúdo aí de marketing digital. Como eu entendo muito de marketing digital, já faço vendas há muito tempo, então, eu decidi me especializar totalmente agora no marketing, decidi entrar com tudo agora e estou disposto a focar total agora nesse canal. Vai ser conteúdo constantemente, de forma disciplinada. Eu sumi todos esses tempos, todos esses anos pra aprimorar os meus estudos, pra aprender lendo muitos livros, pra agora meter marcha e entregar ouro pra vocês. E... o conteúdo que vocês vão encontrar aqui vai ser um conteúdo diferenciado. Não vai ser aquele conteúdo que você vê todo dia, ah, eu já sabia disso. Não. Eu sempre busco entregar pras pessoas o melhor de mim. Ou seja, até nas minhas redes sociais, o conteúdo gratuito que eu passo, é... eu sempre tento passar o... o melhor que eu posso. Tipo, os três pilares do dropshipping. Aqui no meu Instagram mesmo tem muito tipo de conteúdo que agrega muito valor a vocês. E é tudo gratuito e... E... eu estou disposto a disponibilizar o meu tempo pra ajudar vocês no que for. Até porque o intuito desse canal aqui é ajudar vocês a entender várias partes do mercado. Vocês que... é... inicia agora há pouco tempo e fica muito confuso. Ah, pra onde eu vou? Que tipo de nicho? Que tipo de... de parte do mercado eu pego? Mano, falar pra vocês... Eu... Já abracei quase todas as partes do mercado digital, mano. Eu não vou falar todas porque é gigantesca, é imensa a quantidade de profissão dentro do marketing digital. Mas eu já fiz... PLR... Eu já tenho experiência em criar PLR, produção de infoproduto, produto físico, dropshipping internacional, dropshipping nacional, é... Tráfego pago, tráfego orgânico, criação de design, criação de vídeo, VSL, landing page. Mano, eu praticamente me... me tornei um monstro autodidata. Por quê? Porque a maioria das coisas que eu produzo é pra mim mesmo. Então... É... Eu nunca precisei contratar um... Várias pessoas pra fazer isso pra mim. Porque a maioria das coisas que eu faço pra mim, eu mesmo consigo fazer. Eu mesmo busquei aprender. E... Com as coisas que eu aprendi, eu consigo produzir muitas coisas e assim fazer várias vendas. Então... É... Isso é uma coisa muito boa. Você não... Não depender de alguém pra poder produzir o que você quer. Então, uma coisa que eu indico que vocês façam é ser assim também. Ser autodidata. Porque... Quando você sabe de praticamente tudo que você precisa, você não vai precisar estar pagando mil pessoas pra fazer uma coisa simples. Uma coisa que... Certo que quando você tá com uma demanda alta de vendas, você vai precisar de uma equipe. Mas pra quem tá começando, é importante que você saiba algumas coisas. E... Poxa... Muitas coisas que são muito importantes no mercado, eu aprendi de forma grátis. Aqui no YouTube mesmo. Tudo que você procurar, você acha, mano. Tudo que você procurar, você acha. Mesmo que não seja o melhor conteúdo, você vai conseguir fazer aquilo ali facilmente. E... Depois que você conseguir pegar o básico, eu aconselho que vocês invista em curso, em livro. Porque é isso que vai fazer você avançar. Porque o conteúdo gratuito é muito, muito, muito diferente do conteúdo pago. Obviamente. Porque na maioria das vezes, os caras que passam conteúdo gratuito, sempre passa só o bronze. Nunca passa o ouro. Mas esse canal aqui, esse canal aqui, vai ser diferente de todos os outros, mano. Porque eu não guardo segredo, mano. Porque aquele segredo que você tem ali, várias outras pessoas sabem e disponibiliza pra todo mundo. Não existe segredo hoje em dia. Todo mundo passa o ouro e... Essa é a chave da prosperidade, cara. É um ser próspero, é um ser que não tem segredo. É um ser que ensina as pessoas, repassa o que ele sabe. E ajuda as pessoas a mudar de vida consequentemente. Então, o meu intuito desse canal é esse. Eu sei que... O engajamento vai estar muito baixo. Até porque passei muito tempo esse canal parado. Mas eu vou manter a constância. Vou gravar os melhores vídeos pra vocês aqui. O primeiro vídeo, claro que não vai ser aquela melhor qualidade. Ainda vou dar uma melhorada bastante no estúdio. Vou melhorar a câmera. Vou melhorar tudo em geral. Mas é tudo uma fase. O que importa é você começar. Independentemente do ponto que você esteja. Apenas comece. Não fique esperando a melhor hora. Porque talvez essa melhor hora não aconteça nunca. E a melhor hora não é amanhã nem depois de amanhã. E sim agora. Se você não começar agora, você só vai ficar parado vendo os outros realizar e conquistar aquilo que você queria. E vai ficar se frustrando com... E vendo pessoas mais inúteis. Até mesmo que... Eu não vou dizer que você é inútil, mas... Às vezes você vê umas pessoas que... Porra, esse cara é mais burro do que eu. E tá ganhando bem mais que eu. Por que ele tá ganhando bem mais que você? Porque ele fez o que você não fez. Simplesmente. Então, rapaziada. Além desse canal aqui ser um canal que vai entregar muito valor no marketing digital. Também eu tô aqui pra dar pra lá e falar a verdade. E... Eu gosto de zoar, mano. Gosto de zoar demais, demais, demais. E... Eu não vou ser o que eu não sou. Uma coisa eu garanto. Eu não vou ser o que eu não sou. Como muitos caras aí dentro do mercado ficam... Criando personagens e tal, tal, tal. Não, eu vou ser eu. Não tem nada melhor do que você ser você mesmo. Você ser você mesmo é a melhor coisa que pode fazer. Então... Essa foi uma apresentaçãozinha rápida. Esse vídeo não vai passar de 10 minutos. Beleza? Eu não vou pedir like. Não vou pedir inscrição. Não vou pedir nada. Esse vídeo aqui é só pra falar um pouco de mim. Eu sou essa pessoa concreta. Sera. Sincera. Sou brincalhão demais, mano. Poxa, quando vocês veem eu fazendo live, o melhor de tudo é isso, mano. Porque mesmo você fazendo uma coisa que seja muito séria e complexa, pela sua personalidade, aquilo fica bem mais gratificante de assistir. Porque não vai ser uma coisa chata, que nem aqueles professores da escola de matemática com óculos. Porra, não. Nós estamos aqui pra fazer acontecer e da melhor forma, beleza? Então é isso, rapaziada. Silva do Digital aqui. Espero que vocês gostem do conteúdo que eu vou trazer aqui. E eu vou dar o meu melhor. Tamo junto é nóis. Fui!